Boa tarde, meu nome é Isadora Bezerra de Souza e eu vou apresentar um resumo do meu projeto de iniciação científica que tem como tema a anatomia estética e cirúrgica da região periobital. Esse trabalho foi feito com mim, Isadora Bezerra de Souza, aluna do curso de Medicina da Universidade de Brasília e eu fui orientada pelos docentes da Faculdade de Medicina José Roberto de Menta Godói, Hudson Fernando Nunes Moura e Flora Aparecida Milton. Nessa apresentação eu vou falar da introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. A qualidade, a preocupação exercita pela aparência e a busca pela forma perfeita aumentam a demanda por procedimentos estéticos. Entre os procedimentos minimamente invasivos, os principais feitos são preenchimento com ácido hialurônico e aplicação de toxina botulíquica. A região periobital é uma região que está no texto superior da face, compreende fronte, olhos, supercílio, labela, pálpebra, ponto lacrimal e fissura pálpebral. E é uma das regiões em que mais são feitas essas intervenções minimamente invasivas, por ser uma das principais regiões da face, e uma das primeiras a apresentar linhas de expressão. Essa região tem uma anatomia complexa, principalmente relacionada à sua vascularização, que tem que ser muito bem compreendida pelo profissional que realiza esses procedimentos, já que as principais complicações envolvem os vasos. Então o objetivo desse trabalho é descrever a anatomia com base na dissecação, que foi feita no laboratório da Faculdade de Medicina, e correlacionar com a literatura para delimitar locais e técnicas seguras para função e realização de procedimentos minimamente invasivos nessa região. A metodologia foi baseada na dissecação de um cadáver do sexo feminino no Laboratório 5 da área de morfologia. Para realizar a dissecação foram utilizados diversos materiais, como o cargo de visto de número 4, lâmina 23, pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça hemostática de Kelly, tesouro íris curva, e também foi utilizada a sétima edição do Atlas de Anatomia Humana, do Frank Netter, para auxiliar na identificação das estruturas de interesse. A dissecação foi feita em diversas etapas. Primeiro foi feito o treinamento, então aprender a manusear os instrumentos e as técnicas de dissecação. Foram feitas incisões cirúrgicas para demarcar os locais de rebatimento da pele. Foi feito o rebatimento da pele, e após o rebatimento foi feita a identificação e isolamento das principais estruturas anatômicas, e foi feita a falta de documentação durante todo o período da dissecação. Para os resultados, a primeira figura mostra o cadáver antes da dissecação, então ele estava só com as marcações das incisões cirúrgicas para o rebatimento da pele. Na figura 2 mostra o processo de repartimento da pele da hemiface esquerda, e na figura 3 mostra o rebatimento da pele da região de interesse, que foi a região palpebral. Após o rebatimento da pele, foi feito o isolamento e identificação de estruturas anatômicas importantes. Então, foi feito o isolamento e identificação da artéria facial, da artéria infraorbital, na figura 5, e das artérias supratroclear e supraorbital, na figura 6. A muscularização da região periorbital é complexa, principalmente por conta da anastomose de ramos da carótida interna e da artéria carótida externa. Os principais vasos envolvidos nessa anastomose são os vasos dorsal, nasal, supratroclear e supraorbital, que são ramos da artéria oftalmica, que por sua vez é ramos da artéria carótida interna. E esses vasos fazem a anastomose com os vasos da artéria facial, a artéria transversal da face e ramo frontal da artéria temporal superficial, que são ramos da carótida externa. E isso tem uma relação direta com as principais complicações. As principais complicações mais graves dos procedimentos minimamente invasivos feitos na região periorbital são a perda de visão por oclusão da artéria central da retina e o acidente vascular encefálico. Então, a injeção dentro de um vaso que é a rama da artéria oftalmica, que é a rama da artéria carótida interna, ou em um vaso que faz anastomose com algum vaso que é a rama da artéria oftalmica, pode formar êmbolos. Esses êmbolos vão seguir um trajeto retrógrado, ou seja, um trajeto ao contrário dos trajetos sanguíneos. Eles vão formar esses êmbolos e eles vão voltar pelo trajeto da artéria. Então, esses êmbolos, quando eles retornam, eles podem ocluir à artéria central da retina, causando perda de visão, ou obstruir alguma outra porção, algum outro ramo da artéria carótida interna, causando um acidente vascular encefálico, já que a artéria da carótida interna envia vários ramos para a irrigação do encéfalo. Essa figura, basicamente, mostra que se você fizer a injeção intravascular em alguns vasos, esses êmbolos vão seguir esse trajeto mostrado na imagem, e podem ocluir ou a artéria central da retina, ou alguma outra artéria que irriga a retina, causando a perda de visão, ou algum ramo da carótida interna, causando um acidente vascular encefálico. A necrose da pele de tecidos adjacentes é outra complicação rara, mas com um potencial de gravidade, em que a compressão extravascular, ou obstrução intravascular, por injeção intravascular, podem causar uma hipóxia. Elas interrompem o fluxo sanguíneo, diminuem a oxigenação dos tecidos adjacentes, e causam, assim, a necrose. A região babelar, dentro da região periorpital, é a principal região acometida por necrose, principalmente após uma injeção acidental intravascular nas artérias supratrocleares. Em de abordar as principais complicações dos procedimentos minimamente invasivos na região periorpital, também foi descrita a anatomia da região, relacionando-a com locais e técnicas seguras para realizar os principais procedimentos minimamente invasivos feitos na região periorpital. São eles a diminuição das ruas frontais, o preenchimento temporal, a diminuição das ruas laterais na região da glabela, e a diminuição das ruas popularmente chamadas de pés de galinha. Os resultados encontrados durante a dissecação permitiram a visualização de vasos importantes para a irrigação da região periorpital. A injeção de preenchedores como ácido hialurônico, limpo e enxertia e de doxina botulínica, próximo ao projeto desses vasos ou dentro deles, é a principal fonte de complicações em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Ao associar os resultados encontrados na dissecação à literatura, foi possível definir locais de função que evitem os projetos das artérias e técnicas com a finalidade de aumentar a segurança do profissional de saúde que realiza procedimentos estéticos minimamente invasivos e para reduzir o risco de complicações na realização dos principais procedimentos estéticos minimamente invasivos na região periorpital. Essas foram as principais referências utilizadas. Muito obrigada.